Então, boa tarde, Campus Party. Todos aqui ficamos inspirados com essas palestras do palco de empreendedorismo. A gente sai de um evento como esse com a cabecinha fervendo. E eu garanto para vocês que depois de várias Campus Party que eu já participei, o processo continua sempre diferente e sempre o mesmo. Você sai cheio de ideia e louco para mudar o mundo. E para a gente fazer isso, a gente precisa fazer aquilo que a Camila falou. Se conectar, procurar parceiros. E hoje eu estou aqui por causa disso. Porque eu quero contar para vocês como que a gente transporta essa magia da Campus Party para o meio digital. Então, olha que bacana. Meu nome é Kelly, eu faço parte do Instituto Campus Party. E nós temos uma iniciativa de comunidades empreendedoras em parceria com o Sebrae. Essa comunidade está disponível na internet para que todos vocês possam acessar. E a nossa ideia é, primeiro, fazer uma curadoria de vídeos de todos os eventos, para que vocês continuem assistindo esse material, aprendendo, divulgando para os seus amigos e crescendo com isso. Então, vai aparecer aqui daqui a pouco. E, em segundo lugar, a gente quer que essa comunidade seja um espaço de vocês, para que você possa divulgar a sua startup ou a sua ideia, encontrar uma equipe, ou, de repente, conhecer outros projetos que se conectam e criam um novo negócio. E, em segundo lugar, a gente tem uma equipe que se conectam e criam um novo negócio. Tudo que a gente faz, precisa do nosso comprometimento. Então, eu queria fazer um acordo com vocês aqui agora, para que vocês se apresentassem nessa comunidade e buscassem pelo menos cinco pessoas incríveis para se conectar com vocês e com as outras pessoas do Brasil inteiro que vão acessar esse site. Então, para vocês entrarem, é quero.pare.cpstartups. Você vai fazer o seu cadastro, pode ser com o Campuzeiro, ou com a sua rede social preferida, Facebook ou LinkedIn. E lá nós temos já alguns tópicos onde você pode participar. Mostre a sua startup, mostre você, veja as trilhas de conteúdo que já tem os vídeos que nós fizemos curadoria. Mas todo mundo está aqui para saber o resultado do sorteio. Então, chega de suspense. Vamos ver quem que ganhou entradas para a Campus Party Brasil do ano que vem. Então, o primeiro ingresso saiu para uma pessoa aqui de Porto Velho. É o Lucas. Ele não completou o cadastro dele. Então, eu vou falar só o comecinho do e-mail, não vou falar o domínio para ninguém mandar spam, tá? Seus danadinhos. É lucasxd1939. Então, se ele não estiver aqui, fique tranquilo que a gente vai mandar e-mail para você. e você tem um ingresso para a Campus Party do ano que vem. Segundo sorteado foi o Elton Júnior, também de Porto Velho. Então, lá, o Elton, você vai receber um e-mail te avisando para você se programar para ano que vem estar com a gente lá em São Paulo, na Campus Party Brasil. Terceiro ingresso foi o Matheus Costa. Ele não colocou de onde ele é, Então, eu vou supor que ele é uma pessoa do mundo, uma pessoa intergaláctica, talvez de Nárnia. Matheus Costa, o e-mail é .rbox. Então, aguarde o contato para você ir para a Campus Party com a gente. O quarto ingresso foi o Magdiel Dantas. Magdiel, como o seu nome é diferente, e eu não sei o lugar de onde você mora. Eu acho que, assim que você ouvir o seu nome, você vai saber que é você, mas você vai receber um e-mail também para a gente arrumar os detalhes do seu ingresso. E o quinto e último ingresso foi para o Fábio Henrique Galvão, de Ariquemes. Então, olha que bacana. Todas essas pessoas, elas entraram na comunidade e, a partir desse momento, você já está concorrendo para que, nos próximos Campos Party, a gente sempre sorteia cinco ingressos. Então, se hoje você não ganhou, não fique triste. Entre na comunidade, participe. E, no próximo evento, a gente se encontra e repete o sorteio. Muito obrigada a todos. Tenham um bom retorno para casa. Espero que esse evento tenha inspirado vocês, como sempre me inspira. Obrigada.